A dança do quadrado A dança do quadrado E girando, nadando e girando Nadando e girando Nadando e girando Eu disse, ado a ado Cada um no seu quadrado Ado a ado Cada um no seu quadrado Cowboy no seu quadrado Cowboy no seu quadrado Egípcio no seu quadrado Eu disse, ado a ado Cada um no seu quadrado Ado a ado Cada um no seu quadrado Dança bonito Vai, vai Dança Bonito, Dança Bonito, Dança Bonito Dança Bonito, Dança Bonito, Dança Bonito Dança Bonito, Dança Bonito, Dança Bonito Agora nós vamos molhar Um, dois, três Aeróbica no seu quadrado Flexão no seu quadrado Bíceps no seu quadrado Bíceps no seu quadrado Bíceps no seu quadrado Bíceps no seu quadrado E eu disse A do A do cada um no seu quadrado A do A do cada um no seu quadrado Vamos agora brincar de imitar os bichos Caivota no seu quadrado Caivota no seu quadrado Caivota no seu quadrado Caivota no seu quadrado Eu disse, ado a ado, cada um no seu quadrado Dança bonito, dança bonito, dança bonito 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 E atenção galera, vamos agora imitar ao seu artista preferido Michael Jackson no seu quadrado Michael Jackson no seu quadrado Michael Jackson no seu quadrado Chatira no seu quadrado Erancosta no seu quadrado Erancosta no seu quadrado Erancosta no seu quadrado Eu disse Ado, arrado, cada um no seu padrado Eu disse Ado, arrado, cada um no seu padrado Fui!